Uma outra forma de aromatização é a individual, que seria através de um colar aromatizador como esse. Então, nesse tipo de colar, você coloca um chumaço de algodão e depois algumas gotinhas do óleo que você pretende usar. Você também pode se consultar com o aromaterapeuta, dependendo do tratamento, ele vai te indicar o melhor óleo, a frequência que você pode usar esse colar e você também pode usar como perfume. Então, pode escolher um aroma que você goste.